Então vamos lá, pessoal. Vamos falar sobre as exportações brasileiras através das cooperativas, tá certo? Sejam agrícolas ou voltadas à pecuária também. Vamos chamar de agroindustriais. Então, esse é um assunto muito interessante. No final do vídeo eu vou dar dicas de como você pode se inserir nesse mercado. Então vamos lá, pessoal. Vamos começar o nosso vídeo de hoje sem perder tempo. Eu vou passar para vocês um mapa sobre esse mercado das cooperativas. No Brasil, nós temos mais de 1.100 cooperativas em todas as regiões brasileiras, tá certo? Agora, desse total, 508 cooperativas exportam ou importam produtos. Ou seja, praticamente a metade de todo o universo das cooperativas está atuando no comércio exterior. Olha que coisa, tá certo? E esses dados vêm do anuário do cooperativismo brasileiro. E esses dados são atualizados. São de 2021, tá certo? E em porcentagem, são 48% dessas cooperativas exportadoras, 30% importadoras e 22% fazem as duas coisas. Por quê? Porque quem atua na exportação também precisa importar, por exemplo, insumos, adubos. Então, isso é uma das questões que o cooperativismo é tão forte. Se juntam os produtores para comprar insumos e, em conjunto, você compra mais barato. A maioria dessas cooperativas tem como bancos, né? Bancos, ou seja, as cooperativas financeiras para apoiar esse mercado aí. Então, é muito interessante. Bom, próximo dado relevante. Vamos falar um pouco onde estão essas cooperativas, tá certo? Elas estão espalhadas no Brasil em 23 estados, tá certo? E 226 municípios. O Brasil tem mais de 5 mil, né? 5.700 e tantos municípios. Então, não é algo tão grande, mas cobre o Brasil inteiro. São 23 estados, tá certo? Nós temos a maior parte dessas cooperativas estão no Paraná, são 103. São Paulo e Minas Gerais, cada um desses dois estados tem 38 cooperativas. Rio Grande do Sul, 22 cooperativas, tá certo? Mato Grosso, 21 e Santa Catarina, 17. Ou seja, o Nordeste precisa começar a entrar nesse mercado das cooperativas, né? A Bahia, o Ceará, o Brasil, o Norte e o Nordeste. Você vê que aqui, por exemplo, não consta o Pará. O Pará, que tem um potencial tão grande, não tem cooperativas nesse cenário. Não estou dizendo que não existam cooperativas nesses estados. Mas não existem cooperativas que exportam, segundo o anuário, tá certo? Muito bem. E quais são os produtos mais exportados? Com relação aos principais produtos, ó, carnes de aves, né? É 1,7 bilhão. Hoje um grande mercado, tá? É o mercado árabe. O mercado árabe cresceu muito a compra. Chega a importar do Brasil quase 5 bilhões de dólares, tá? Em carnes de aves, né? E outras carnes, como carne bovina também. Soja, 1 bilhão. O Brasil é o maior exportador mundial de soja. Também é o maior produtor. 1 bilhão de dólares. Café torrado, 936 milhões de dólares. Quase 1 bilhão. E carne suína, 902 milhões. Aí, boa parte dessa carne vai para a China, né? Já que o mercado árabe não consome carne de porco. Carne suína, tá certo? E para a gente terminar essa parte dos dados, ó, em relação aos principais destinos das exportações brasileiras, nós temos, primeiro, China, tá? Que compra 2 bilhões. Países baixos, né? Que aí você tem a Benelux, você tem lá a Bélgica, você tem a Holanda, a Suécia, a Dinamarca. Os países baixos, né? Compram 360 milhões. Alemanha compra 338 milhões. Japão, 325 milhões. E Estados Unidos, 311 milhões de dólares. São os principais. Mas tem muitos outros, tá? Tem quase 100 países que importam produtos agroindustriais das cooperativas brasileiras, tá certo? Tem até um dado que a Namíbia, tá? Compra 75% das importações dele de alimento do Brasil vem nas cooperativas. Olha isso. Na África, né? Namíbia. Tá certo? Muito bem. Agora, pessoal, eu vou dar um conjunto de 7 dicas. Você que está me acompanhando nesse momento, você pode ser um cooperado. Você deveria falar com o presidente da sua cooperativa e insistir com ele para exportar também. Por que isso é importante? Para que você crie diversificação. Para que você aproveite o crescimento do mundo. O mundo saiu da Covid e agora começa a ter já um crescimento. Além disso, com os problemas climáticos que o mundo passa, o Brasil se torna uma fronteira agrícola estratégica. Você pega, por exemplo, a Europa, nunca teve tanta seca, tá certo? E o Brasil também está enfrentando os problemas climáticos. Mas em função da grandeza da fronteira agrícola, para você ter uma ideia, 7% do Egito é agricultável. O resto é deserto. Veja isso. Então, por aí, pelos países, pelo mundo, é complicado. Não tem tanta produção assim. O Brasil, com a imensidão de fronteira agrícola, consegue mesmo tendo problemas, como nós estamos tendo agora em 2023, o El Ninho. Então, você tem muita chuva no sul, você tem um pouco de seca em outros estados, variação de temperatura. Mas mesmo com tudo isso, o Brasil cresce a sua produção agrícola ano a ano. E você que é um cooperado, de repente, está só concentrado no mercado brasileiro, pode começar a exportar, valorizar mais o seu produto, sua marca, sua cooperativa. Então, é questão de você buscar isso. Então, primeira coisa, primeira dica, vou pôr aí na tela para você, é o quê? Buscar apoio profissional. Porque não é só querer exportar, você tem que desenvolver essa marca. Então, buscar apoio profissional. A nossa empresa, a Atena Trading, é uma empresa capacitada que atua há 32 anos. Essa é a nossa empresa. Vou mostrar o nosso folder. Esse aqui. Nós atuamos há 32 anos no mercado internacional. Podemos ajudar vocês? Porque é isso que nós fazemos todos os dias. Nós nunca paramos. A nossa empresa tem 20 anos de mercado. Nós abrimos a nossa empresa no dia 8 de 8 de 2003. E esse ano, em 2023, dia 8 de 8 de 2023, fizemos 20 anos. Agora, eu particularmente atuo no comércio exterior há 32 anos. E podemos ajudar vocês, porque temos essa expertise. Segundo ponto. Além de você buscar o apoio, para quê? Para montar um plano de ação. Outro passo importante é a pesquisa de mercado. Agora, pesquisa de mercado é algo complexo. Não é simples de fazer. Eu mesmo, nossa empresa já foi contratada pelo governo peruano para fazer uma pesquisa de mercado, para apoiar, por exemplo, os produtores de produtos têxteis do Peru, tecidos e confecções, para exportar para o Brasil na grande crise de 2009. Nós fizemos esse trabalho para eles. Então, temos esse know-how de como faz uma pesquisa de mercado. Mas é importante fazer isso. Terceiro fator. Depois que você faz a pesquisa de mercado, você vai saber o que você precisa mudar e adequar no seu processo industrial. O processo industrial, o produto. O produto tem a ver com a qualidade que você precisa adequar. Porque vamos, por exemplo, o arroz. Tem um percentual de quebra do arroz. No Brasil se aceita mais ou menos 7% de quebra. Do arroz quebrado. É o nível de qualidade. No mercado internacional, o mínimo, aliás, o máximo aceitável é 5%. 5%. Então, o seu produto, seja a soja, seja o milho, seja o feijão, de repente, o algodão, tem as características que o mercado lá fora quer. Precisamos pesquisar isso. Embalagem é outro fator. E também a estrutura do COMEX. Mas isso é o mínimo. O mais simples é a documentação para exportar. Eu te digo que é uma documentação tão simples. É mais simples do que você fazer a documentação para atuar aqui dentro do Brasil. Se você quer conversar sobre isso, entre em contato comigo pelo e-mail contato. E a gente vai conversar e eu vou te explicar. Isso é o de menos. O mais importante é a adequação do produto do teu processo industrial para a exportação. Depois você precisa criar a precificação de acordo com o mercado internacional. Ou seja, não é só você tirar os impostos e fazer um preço que você acha que vai vender. Você tem que verificar a concorrência, tem que ver o mercado internacional, como funciona. Precificação não é algo tão simples de fazer. Tem detalhes para você chegar. Não é simplesmente tirar os impostos e passar para frente. Não. De repente você perde oportunidades fazendo dessa maneira. Quinto aspecto. Participação em feiras internacionais e missões empresariais. A feira para você conhecer, visitar, conhecer os potenciais. Tem grandes feiras pelo mundo. Tem na Alemanha, tem em Dubai, tem nos Estados Unidos, tem feira no mundo todo. Precisa saber qual é a melhor feira para o seu produto. E as missões internacionais para trazer compradores para conhecer sua cooperativa. Isso funciona muito. Agora é óbvio. Você vai trazer quem tem potencial. Por isso, o melhor em primeiro lugar é você conhecer, visitar a feira, participar, conversar com os potenciais e depois trazê-los aqui em missões. Sexto aspecto. Negociação com clientes potenciais dos programas de exportação. No caso dos produtos agroindustriais, você vai fazer programas. Aí tem que ver o volume. E outra coisa também importante, que aí vem o sétimo aspecto para a gente terminar esse vídeo. Adequação da sua gestão financeira. Porque muitos produtores entram em contato comigo e dizem assim, eu tenho medo de tomar um risco de crédito e não receber. No comércio exterior, isso não existe. A gente só vai vender com segurança, sem risco financeiro para você. Ou a gente vai vender com pré-pagamento ou com cartas de crédito. Tá certo? Obviamente nós temos que dar toda a segurança para quem está importando. Mas esse risco não existe. Por que não se dá crédito dessa forma? A não ser que você tivesse um seguro de crédito. Mas nesse momento o governo brasileiro não está te dando isso. Então o risco de crédito não se cogita. Ninguém vai exportar para receber daqui a 60, 90 dias. Não. Tire isso da cabeça se você pensa nisso. E os clientes, tá certo? De acordo com as garantias que nós também temos que dar. Obviamente, essa é a regra do jogo. Tá certo? Muito bem. Então pessoal, são sete aspectos. Se você quer apoio, você que é uma cooperativa e está me assistindo nesse momento, quer apoio para desenvolver um projeto de exportação, você vai ter que investir, porque isso não é um processo que começa hoje e amanhã está pronto. Isso leva pelo menos um ano para poder desenvolver. Mas se você tem interesse potencial, entre em contato no e-mail contato arroba acelerexport.com Nós vamos mandar uma ficha de cadastro para você para conhecer a sua cooperativa. E depois a gente vai fazer uma proposta de trabalho para inserir você nesse cenário. Porque realmente o Brasil deveria ter as mil e tantas cooperativas todas exportando. Porque é uma grande oportunidade. Eu vou ficando por aqui. Queria recomendar para vocês que você que é um profissional e quer se capacitar quando começar a trabalhar com comércio exterior, faça o nosso curso de importação, importação passo a passo. Faça o nosso curso Master Trader Internacional também. São ótimos cursos, baratos para você. Todos têm mentoria. Uma vez ou duas vezes por ano eu também faço turmas juntando mais pessoas. Mas você pode contratar esses cursos um a um para que você se desenvolva. De repente você fez o seu curso de comércio exterior, mas precisa da prática, da experiência. Conte conosco. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse conteúdo, dá teu like agora. Vai com o dedinho aqui. Dá teu like. Compartilha nas tuas redes sociais, principalmente no WhatsApp. E na próxima semana a gente se vê. Tá bom? Um forte abraço. Sucesso a todos. Tudo de bom.